gravação, tá? Bom, bom dia a todos mais uma vez. Hoje, nossa discussão é sobre, ainda só é sobre o livro de Kuhn, sobre o capítulo, é o capítulo 4 da versão brasileira, mas a versão inglesa é o capítulo 5º, mas o título do capítulo é A Prioridade dos Paradigmas. Vamos fazer nossa rodada inicial? Vou pedir a todos que abram suas câmeras, por favor, para eu poder vê-los. Então, vamos começar com a Giovana. Giovana. Professor, eu li o texto agora de manhã e aí eu fiz aqui umas anotações básicas de uns pontos interessantes. Eu tenho achado esse texto, ele é fácil de ler e de entender, tipo, de correr sobre ele. E essa parte não tinha tantos exemplos matemáticos, tipo, quase nenhum, na verdade, né? Aí eu peguei só os pontos aqui que falavam que a existência de um paradigma nem mesmo não se implica na existência de um conjunto de regras e também que experiências em comum não significam que vão ter resultados iguais, tipo, numa investigação, numa experiência, é, sobre isso. Foram dois pontos que eu quis anotar aqui. Tá bom. E você, Verônica? Oi, professor. Eu achei o texto mais rápido esse, né? Consegui ler ele ontem à noite muito rapidinho. Mas eu não sei se eu, de fato, entendi tudo. Então, eu acho que talvez no nosso debate a gente consiga me esclarecer as minhas dúvidas. Mas quais são as suas dúvidas, assim, as mais importantes, pelo menos? É que ele levanta três pontos, né? Sobre os paradigmas. E eu acho que não ficou tão claro essa questão. Algum, sim. O último, que ele resume e tudo mais, eu consigo entender. Mas eu acho que os dois primeiros fiquei, assim, meio na dúvida. Mas eu acho que no decorrer a gente... Tá bom. E você, Axa? Eu gostei mais desse capítulo. Eu achei ele mais fácil de entender do que os demais. E, basicamente, eu entendi que a existência do paradigma não depende, né? Do conjunto de regras. E que, geralmente, quando os cientistas não estão em acordo ali sobre soluções para os problemas, né? Das áreas em que estão inseridos. Aí, então, busca-se o conjunto de regras, né? Para organizar o caos da discordância. Também acho legal que ele falou que a ciência é uma estrutura bastante estável, né? Concordo com ele. Ok. Vamos lá. E você, Caio? Professor, acho que foi a Giovana que falou primeiro, né? As coisas que me chamaram a atenção foram as mesmas coisas que chamaram a atenção dela, né? Achei muito interessante o exemplo que ele termina dando, o capítulo, que ele fala, né? Da observação de, sei lá, de uma molécula, assim, né? Aí, para um físico, vai analisar de uma forma e para o químico vai analisar de outra forma a mesma coisa que existe sobre um paradigma geral da ciência que eles estão aplicando, mais eles vão ter resultados diferentes, né? Como que uma... ele faz esse... puxando um pouquinho para antes disso, né? Quando ele fala das revoluções científicas, assim, né? Que uma revolução, na verdade, ela pode ser, tipo, para um grupo muito estrito dentro de um paradigma que é para um grupo... para muito mais gente, né? Assim, das áreas de atuação. Achei interessante, assim, né? Porque ele bota o paradigma realmente como uma coisa que dita bastante, né? O caminho do conhecimento, assim. Legal. Nayara, e você, Nayara? Eu achei esse capítulo muito bacana. Eu acho que complementou perfeitamente com os outros dois, né? Deixou mais claro a definição, para mim, né? De paradigma e eu gostei bastante. É legal. E você, Rodrigo? Eu, para ser bem sincero, professor, eu achei que esse capítulo não tinha muita coisa. As coisas que ele trazia... Não tinha muita coisa ou tinha muita coisa? Desculpa. Não tinha, propriamente dito nele. Eu acho que, tipo, ele levanta diálogos com as leituras anteriores, né? Do texto. E, assim, até porque ele seria bem curtinho, né? Mas é uma coisa que eu estava pensando que... Ele sempre fala da questão da perspectiva, né? Que é o último exemplo que ele dá também, que a galera citou. Aí eu fiquei pensando, por exemplo, de certa forma, o quanto o paradigma não pode ser de forma alguma universal, universal, universalizado, né? Do tipo, independente do pressuposto que se tenha, ele é muito específico. E a utilização dele é totalmente limitada a como e a quem usa, né? E, assim, é a especificidade do paradigma, né? Que ele fala também que um paradigma não precisa ser unânime para ser usado, que aí entra nessa perspectiva de, por mais que ele seja bem englobante ou bem grande, eu não preciso da aceitação de todo mundo ou de um grupo maior de pessoas para poder utilizá-lo, né? E aí eu acho que a parte que fica mais legal que me chamou a atenção foi isso, tipo, essa especificidade do paradigma. Ah. Tá bom. E você, Daniele? Que bom tê-la conosco. Obrigada. Eu estou pensando aqui... Vocês estão me ouvindo, né? Vamos. Tá. Eu estou pensando aqui que como o pessoal já falou bastante coisa, coisas que eu repetiria, eu sublinhei algumas coisas e, de repente, algumas dessas coisas podem trazer uma luz. Vamos ver aqui. Ah, tá. A relação entre regras e paradigmas, né? Em vez de falar coisa por coisa que eu sublinhei. Os paradigmas, eles são muito mais facilmente identificáveis e as regras, elas são abstraídas dos paradigmas. Eu entendo, pelo contrário, que ele... Ah, sim. Ele mesmo diz, né, isso. Que, assim, as regras, elas são muito importantes na fase de pré-ciência, né? Quando, tipo, não se tem paradigmas ainda. Então, eu estou meio surda aqui por causa desse fone de ouvido, ele é meio estranho. Ele isola, tal. Ele fica com voz enasalada pra dentro. Minha já era, mas eu estou escutando mais ainda. Então, mas o que eu estava querendo dizer é que... Ele dizia assim, ó. Os paradigmas são abstraídos das... Não, as regras são abstraídas dos paradigmas, mas, pelo contrário, são as regras primeiras, entendeu? Primeiro que vão formar os paradigmas. Aí, depois dos paradigmas estabelecidos, concordados por uma comunidade científica, as regras, elas são meio que esquecidas. Elas estão nos manuais, tal. Mas é tão difícil de ver, até mesmo porque, como algum outro aluno aí falou, acho que é o Rodrigo, né? Cada área do conhecimento usa os paradigmas de uma forma e tem suas regras de uma forma e de outra. Então, quer dizer, as coisas se sobrepõem, mas não necessariamente de uma forma igual. Então, é muito difícil separar uma coisa de outra, né? As regras, então, elas são, tipo, menos trabalháveis, sabe? No dia a dia pra ciência normal. Apesar de serem, claro, largamente usadas, né? Mas é muito mais fácil de você, pra história da ciência, identificar e conversar sobre os paradigmas. Sim. Ok, obrigado, Daniele. E você, Vitória? Professor, eu li o texto agora de manhã, um pouquinho mais cedo, porque eu tinha lido errado, eu tinha lido outro capítulo. E aí, eu li ele um pouco rápido, assim, mas eu acho que eu peguei o principal. Eu concordo com... Não vou lembrar o nome agora. Deixa eu ver aqui. Com a Giovana, eu acho. E com o Caio, né? Que falaram dos exemplos do final. E eu achei interessante que ele fala também da reformulação, né? Dos paradigmas. Eu não sei se eu entendi certo, mas eu achei interessante ser colocado que os paradigmas, eles sofrem diversas alterações, tanto teóricas quanto experimentais, e são reformulados. Mas eu fiquei um pouco confusa com relação a esse princípio que ele cita, que eu não entendi direito se é um grupo ou... Qual o princípio? Ele colocou os princípios, com letra maiúscula. Só que, como eu disse, né? Eu tive que ler ele um pouco mais rápido para conseguir entrar na aula. Aí, talvez, tenha sido algo que eu deixei passar no texto mesmo. Sem problema. Depois você lembra aí quais são os princípios. Pode deixar. Gente, eu tenho uma relação... Eu acho esse texto genial. Mas eu tenho uma relação meio ambígua com essa distinção que ele faz entre regras e paradigmas. Eu acho que ela simplesmente não faz sentido. Vou dizer por quê, ok? Repara que, logo no começo, ele usa a ideia do Wittgenstein. Dos jogos de linguagem. Eu acho que esse texto do... Embora o Wittgenstein apareça apenas em alguns momentos, ele é influenciado pelo Wittgenstein. em que sentido? No sentido de que você percebe o paradigma a partir da ciência que as pessoas fazem. Ok? Só que... O que ele vai usar do Wittgenstein é a ideia do... Para o Wittgenstein, o significado de alguma coisa é o uso na linguagem. Então, uma palavra como, por exemplo, poder. Ela não tem um significado que seja um significado que vale para todos os... os sentidos da palavra. Uma espécie de um substrato comum a todas as vezes que você usa a palavra que dá, por exemplo, a sua identidade. O que você tem são vários usos. Então, por exemplo, quando você fala poder no Congresso, está falando uma coisa diferente. E mesmo dentro do Congresso tem vários usos diferentes. Quando você fala poder no sentido de eu posso, né? Eu tenho poder de alguma coisa. Também depende do contexto. Então, cada contexto, o que ele tem? Ele tem um uso diferente. e o uso está submetido a regras. Então, ser capaz de uma linguagem, de falar uma linguagem, é capaz de usar a palavra no contexto apropriado seguindo a regra apropriada para aquele contexto. Qual é o problema? O problema é que, como isso é muito óbvio, simplesmente nós ignoramos. Nós não somos capazes, muitas vezes, de dizer qual é a regra que nós estamos seguindo em determinado jogo de linguagem. Porque a gente não se interessa, porque a gente sabe como é que eu uso e acabou. É uma coisa que a gente faz. Essa é a relação com a regra. A regra, ela é operativa quando ela... É como, por exemplo, você tem uma... Você está querendo... Você vai para o metrô. Aí você quer pegar na direção do Curuvi, que está em São Paulo, do Curuvi. Como você faz isso? Ninguém andou de metrô nunca na Vila? Olha o mapa. Você olha o mapa? Você também faria isso, Daniele? Sim, sempre, com certeza. E você? Na verdade, depende, né, professor? Se você, por exemplo, já faz um percurso e já conhece mais ou menos a dinâmica, você não olha no mapa, você só vai. Mas se você está numa primeira vez ou em primeiras situações, você vai se localizar através de um mapa, sei lá. Bom, alguém já andou no metrô de São Paulo? Cara, andar a primeira vez no metrô de São Paulo olhando o mapa é furado. É, é furado, né? Você já andou lá, Kai? E aí, como é que você faz? Hoje, professor, já peguei a manha lá do metrô de São Paulo, assim, mas as primeiras vezes eu fui só acompanhado, assim, para entender a dinâmica de descer, trocar de linha, ter que descer dois andares na mesma estação para trocar de linha, é uma onda, velho. Muito diferente daqui, assim, porque é só ir reto. É, que é só ir reto, né? Tá bom. Gente, é muito simples, você olha a placa, vê assim, olha, direção Tucuruvi, vai por aqui, aí você segue a placa, não tem mistério. A placa está apontando para baixo, você desce a escada. Se a placa está apontando para a esquerda, você vai para a esquerda, você está apontando para a direita, você vai para a direita. Se está apontando para a frente, você vai para a frente. Não tem grande mistério. Mas como você sabe fazer isso? Você precisa de uma regra para essa regra? Ah, mas é uma regra condicionada, né? A seta direciona, ela te indica o que fazer. Toda regra é condicionada. Toda regra é uma criação social. Não existe regra natural. E como, você sabe que você tem que ir para aquela direção, a flecha está assim, né? A flecha está apontando para cá. Ou você sabe que tem que ir para lá e não para cá? Então, eu tenho que admitir a minha confusão, eu sou de São Paulo, né? Assim, a minha confusão lá é muito grande porque tem o fluxo de gente seguindo para um certo caminho. Como é que eu vou saber se eu tenho que ir para aquele caminho mesmo? No final, a maioria tem sempre razão, entendeu? Você tem que realmente seguir o fluxo. Então, quer dizer, tem aquela dúvida inicial, né? Será que a placa está mesmo certa? Será que eu sigo mesmo o fluxo das pessoas? Isso é uma coisa tão engraçada em nós brasileiros, né? A gente nunca confia na regra, né? Tem uma coisa assim. Você tem uma regra, está enunciada assim, olha, prazo de entrega de menções até dia 27. Você liga para o departamento e fala assim, olha, qual é o prazo de entrega das menções? Só quando a pessoa repete que é o dia 27 é que você confia no que está escrito. É uma coisa engraçada, né? Vocês não... Todo mundo é assim, Daniela. Mas, assim, qual é o ponto do Wittgenstein? Regra, a regra é alguma coisa que a gente faz. Tem uma... É uma coisa que está presente na nossa prática. Tem a regra apontando pra lá, a gente vai pra lá, pronto, acabou. Não tem outra explicação. Esse é o final da explicação. Eu não preciso de uma regra... Professor... Fala. Eu acho até porque quando tem uma regra e aí se a gente segue a regra, no caso do metrô mesmo, a gente chega na plataforma e aí quer ir pra tal lugar e ver que tem que mudar três, quatro vezes de linha e fazer X percurso. Se em determinados momentos desse percurso a gente não chega onde a gente gostaria porque a regra estava em aspas assim, errada, o caminho, as setas que estavam botando erradas, aí a gente acaba reformulando a regra porque a gente encontra um problema. E aí... Isso, quando a regra falha... Se você está na minha dúvida do texto... É, porque acaba sendo uma experimentação, né? Assim, no caso do metrô funciona pra exemplificar, mas como é uma coisa que muitas pessoas usam todos os dias, as regras acabam sendo mais certas entre várias aspas assim porque tem vários testes, né? Todo dia tem milhões de pessoas testando se ali está realmente certo. aí você tem uma pessoa lá que vai pensar assim qual é a melhor maneira de eu explicar pro cara que está aqui que não sabe pra onde é que ele tem que ir. Aí você tem um cara que faz isso. Tem, tem a galera da logística do metrô também que... Isso é tudo. Mas aí... É um experimento, né? Acaba sendo assim... Apesar da gente criar todas as regras... Apesar não, como a gente cria todas as regras são criações sociais, o próprio experimento social ele vai alterando essas regras, né? De acordo com as necessidades das pessoas e da experimentação mesmo. Então, olha só. Um paradigma... Então, tem uma confusão aqui, eu acho, no Kuhn. Que é... São duas coisas. Uma coisa é dizer que o paradigma não segue regras. Ou quer dizer que o cientista não segue regras. Outra coisa é dizer que se você perguntar qual é a regra que ele está seguindo, o cientista é incapaz de formulá-la explicitamente. São duas coisas diferentes. Certo? Sim. Certo. Então, o que acontece? Se a experiência pode ser repetida, esse é o... Todo, vamos dizer assim, um dos aspectos que dá à experiência científica esse valor de ser verdade, porque você pode provar alguma coisa, não importa em que laboratório você esteja, em que parte do mundo você esteja. Desculpa. Então, o que acontece? O que acontece? não faz sentido dizer que a ciência normal não segue regras. Qual é o problema? O problema é que o Wittgenstein, quando ele está fazendo isso, ele está pensando em acabar com a filosofia. Então, o ponto dele é pegar um conceito como conceito de referencialidade da linguagem, de signo como aquilo que você pode apontar no mundo, etc., e vai destruir essa concepção. Baseada no quê? No uso de exemplos, no qual a regra do jogo é outra. Então, ele vai fazendo o quê? Ele pega um conceito e ele vai dividir em usos. e se você for acompanhar os usos, o que você vai perceber? Que aquela coisa que você tinha dito anteriormente não faz sentido. Ok? Então, o que o Sá vai propor? O que ele chama de família de semelhanças. Semelhanças de família, melhor. O que significa? Que o que o conceito qualquer um, e aí o conceito e palavra para ele são coisas transitivos, você pode usar um para o outro. O conceito ele não tem uma essência do qual o resto deriva. O que caracteriza o conceito, a unidade do conceito é o que ele chama de família de semelhanças ou semelhanças de família, que são as semelhanças que você encontra entre os membros de uma família. Eles têm o mesmo nariz, eles têm um jeito parecido, o cabelo. Mas assim, é uma rede de semelhanças. Então, por exemplo, com com o meu pai, eu talvez tenha, sei lá, o meu queixo seja semelhante, com a minha mãe é o olho, com o meu filho é o nariz, com o meu outro filho é o jeito. E aí vai, né? Ou seja, é uma rede de semelhanças que vão se cruzando e colocando. E ele vai sugerir que um paradigma é alguma coisa assim. Você pode pensar no... Eu acho fraco. O que eu acho? Eu acho que você separar tudo em usos pode ser bom para a filosofia, mas não é bom para a sociologia. Porque, como antropólogos, a gente sabe que onde você encontra a sociedade, onde você encontra o sistema simbólico nas relações. Agora, você não pode derivar as relações dos usos. As relações, as regras dos jogos de linguagem, primeiro você tem que formular as regras, depois você tem que ter uma hipótese de como aquilo se organiza. Então, qual é o ponto todo? O com... ele vê, olha só, a maneira como faz ciência em cada um desses momentos é diferente uma da outra, elas são incomensuráveis. Se você vai olhar o que os cientistas fazem, você vai ver que nas ciências que nós já dissemos que estavam, nesses empreendimentos que nós dissemos que eram pré-científicos ou eram não científicos, nós encontramos os mesmos métodos de raciocínio, perguntas muito semelhantes e uma racionalidade muito semelhante à racionalidade que a gente encontra na ciência moderna. Aí ele vai se perguntar, qual é a diferença, então? Aí ele vai chegar, bom, a diferença é que, num caso, o grupo de cientistas tem alguma coisa que eles compartilham em comum. a ciência que eles fazem é toda parecida. Ela parte de... Ela parte... Vocês estão rindo provavelmente por causa do pobre Rodrigo, né? Ok, Rodrigo. eu estou aqui, eu estou muito curioso para saber o que a Axa e a Daniele pensaram. Mas tudo bem, eu vou... Diga, Axa. Eu estou rindo da cara dele quando ele tirou a busa e ele ficou olhando assim para a gente, tipo assim, eu estou vendo o que está acontecendo aqui. Tá bom. Vocês, pelo menos, eu sei que o Rodrigo, o Rodrigo foi muito mais sedutor do que eu, mas vocês prestaram atenção no que eu disse? Tudo bem, Daniele? Posso continuar? Tá. Então, ele tem essa noção de paradigma. qual é o problema, então? É a relação entre paradigma e regras. Ou seja, mas, e qual é o problema? O problema é que algo que é uma regra, um determinado jogo de linguagem, não necessariamente é a mesma regra, é uma regra num outro experimento científico. então algo pode ser no caso uma regra ou no outro caso um instrumento, por exemplo. Fez sentido? Gostei aqui de uma parte, foi a parte que eu mais gostei. Assim, as partes que eu considero relevantes eu marco em azul, as que eu tipo, acho assim que são bem resumidos, então uma interessante eu marco em verde, né? Aqui tem verde assim, ó. O fato de eu sentir... Peraí, peraí, peraí. Compartilha com a gente a tela. Ok. Tá bem grande, né? Pra mim, tá ótimo. O fato de os cientistas usualmente não perguntarem ou debaterem a respeito do que faz com que um problema ou uma solução particular sejam considerados legítimos nos leva a supor que, pelo menos, intuitivamente, eles conhecem a resposta. Aí aqui, como eu estava falando de investigações históricas e filosóficas, aí me veio aqui, pá, Newton, sabe quando eu ia estar aqui? Porque, tá, o exemplo não pode ser assim maravilhoso, né? Mas é aquela comunidade de, assim, de hoje em dia ou, tá, na época dele, né, próximo e tal, que eles faziam as coisas mais ou menos de mais jeito. Por que que o cara vai observar a maçã? Eu sei que não, talvez não tenha sido bem assim. E, claro, que foi muito além da maçã, né? Ele era um gênio. Ele fez contas matemáticas, enfim, ele descobriu um monte de coisa por ele mesmo pra fazer observações. Então, mas é esse o método, é a observação, né? E não sei o que ele fez depois pra fazer as contas mesmo da gravidade, né? Pra provar que ela existe de uma forma matemática, mas aquilo foi aceito pelos cientistas da sua época. Eles não debateram ou perguntaram? Mais ou menos, né? Claro. Porque talvez, nessa época, até podia se dizer que era uma pré-ciência que ainda não tinha paradigmas. Mas, assim, eu acredito que tem coisas que hoje em dia, se você fala assim, o Newton fez assim, olhou a maçã, caiu e tal, não sei o que. Todo mundo vai falar, não, tá certo, não vão discutir esse método, sabe? Você vai no experimento de laboratório, você mistura X com Y, dá explosão lá e tal. As pessoas não vão ficar perguntando o básico, sabe? Por que você escolheu a substância tal e não tal? Sabe? Não vão ficar realmente no... Agora, tem um período em que isso é feito. Mas eu achei interessante que há muito, muitas possibilidades, né? Aliás, muitos períodos é muito recorrente que as pessoas não questionem sobre exatamente os métodos. É, porque é como a placa do metrô, é uma coisa que você faz, ele é óbvio. Você não precisa de uma explicação, porque é uma coisa que você faz, tá tão, tá tão, vamos dizer assim, é, tão, tão imerso nas suas práticas que simplesmente você não precisa olhar para aquilo. é como Wittgenstein, para ele, a regra, o papel da regra é exatamente como essa placa. É alguma coisa que você faz. Você olha para a placa, você sabe que você tem que ir para aquele lugar. Você não precisa de mais do que isso. Tudo bem? Todo mundo foi até aí? Tá bom. acho que você já pode parar de a gente se acostumado a estranhar o que familiar. Exatamente, Axa. E o Wittgenstein tem uma expressão que ele vai dizer o seguinte, o que mais me interessa é aquilo que é difícil de enunciar justamente porque está à frente de todos. É absolutamente invisível. todo mundo foi até aí? Tá, olha só. Aí tem uma segunda questão aqui, que é uma questão que a gente, se vocês quiserem, eu entro. Qual é a relação entre paradigmas, ciência normal e revolução científica? Precisa entrar nisso? Ou a gente... Eu acho que seria bom falar sobre... Vocês concordam? Tá bom. Então, peraí. Show. Vou usar aqui o whiteboard. Onde é que está o whiteboard aqui? Ah, corre. eu acho que a melhor maneira de... dizer o que isso quer dizer ou mostrar a diferença entre ciência normal e ciência... e revolução científica é a partir de uma representação gráfica. Então, eu vou... vamos supor que esse aqui seja um paradigma. Ok? Todo mundo está até aí? Então, esse aqui é um paradigma. Ele está... Será que eu tenho aqui um... um... peraí. Ah, peraí. Tudo bem. Então, esse aqui é um paradigma. paradigma. Então, o que faz a ciência, a pesquisa científica? Ela vai tentar estender a aplicação desse paradigma. Ela vem aqui e... vamos supor... vem pra cá, Ó. Ó. Tá vendo? Vamos... Deixa eu botar aqui que fica melhor. Esse aqui é o paradigma original. Então, ela vai... ela vai estendendo. O que é a pesquisa científica? Ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai tentando expandir a aplicação do paradigma. Chega um determinado momento e o que é que você encontra? você encontra... você encontra... vamos dizer assim... vamos dizer assim... anomalias. O que é que são anomalias? Anomalias são coisas que você não consegue resolver. Aqui, ó. Anomalia, 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 anomalia. O que é que são? O que é que significa? Aí, você aqui consegue... Aqui você consegue... Aqui você consegue... Aqui você consegue fazer a expansão, tá vendo? Mas aqui você não consegue. E aí você vai... Por todo lado aqui... Conforme você vai... Você vai expandindo o paradigma, o que é que você vai fazendo? Você vai encontrando os limites desse paradigma. Ou seja... E aí o que que acontece? Chega um determinado momento que a ciência normal não consegue mais se expandir. Ela não consegue mais fazer o... O que ela deveria fazer. Ela não consegue mais propor quebra-cabeças para eles resolverem. Fez sentido até aí? Fez sentido, Daniele? O que é que você faz? Você, então, começa o que ele chama de uma ciência, um processo de revolução científica. O que é que esse processo faz? Ele estabelece... Pera aí. Ele estabelece outro paradigma. Aqui, ó. Por exemplo. Repara que esse paradigma, ele não está... Ele não se sobrepõe ao outro. Ele pode se sobrepôr a partes do outro. Ele abarca algumas dessas anomalias. então, aí você começa um processo de expansão de novo. Algumas questões que estavam ali não são mais relevantes. Outras questões que foram formuladas e não se encontrou resposta, encontram respostas e fazem parte do paradigma. O paradigma vai novamente se expandindo. Chega um determinado momento, o que acontece? porque ele também tem esse seu caráter arbitrário, o que acontece? Você tem novamente... Você vai encontrando o quê? Outras anomalias. Professor, eu posso comentar assim a... Como é que chama aquilo? A econômica pessoa... Meio desmerecida, não desmerecido exatamente essa palavra, mas assim, o papel pequeno que tem o cientista dentro da ciência, porque se um só olhar uma anomalia, ele fala... Todo mundo fala, não, tudo bem, se ele não faz parte do nosso paradigma, não vale nem a pena pensar sobre isso. Mas tem alguns momentos em que o cientista, ele realmente descobre algumas coisas como, de fato, o Newton, né? Pois é, mas o Newton, o Newton, o que ele propõe é uma revolução científica. Inclusive, no próximo capítulo, ele vai explorar longamente o caso do Newton e a sua relação com Einstein. E um dos problemas do Newton, por exemplo, que ele aponta, é que o Newton, ele propõe alguma coisa que a ciência do tempo dele já tinha recusado, a ideia de propriedades naturais dos objetos. Então, o que é a gravidade? A gravidade é uma propriedade natural da matéria. Chega um determinado momento em que ele se transforma no paradigma dominante. E aí? Vai. Só que tem várias coisas que o Newton não resolvia. Não resolvia, por exemplo, não conseguia resolver problemas de gravitação da órbita da Lua, não conseguia, enfim, principalmente mecânica celeste, ele não conseguia resolver. Então, como ele não conseguia resolver a partir de Newton, pessoas ou deixaram de lado ou simplesmente afirmavam, não, Newton vale para velocidades iguais à da luz. Pronto. Quando Einstein entra, o que que acontece? O que que é um paradigma, então? Um paradigma é uma maneira de ver o mundo. Pronto. Quando você muda de paradigma, o que que você faz? Você muda a maneira de ver o mundo. Nesse sentido, o paradigma tem uma relação semelhante a... como é que eu digo? A ideia de cultura, né? Bom, não sei se você vai achar bobo essa comparação, mas será que para as ciências sociais assim, teriam duas visões de mundo da direita e da esquerda? Acho que não. Acho que tem mais do que duas. E acho que essa é um pouco a diferença. Eu acho que quem trouxe o exemplo, aí eu queria voltar. Posso apagar isso aqui? Tá. Então... Tá. Voltamos todos, né? Ok. O Caio trouxe um exemplo lá do final do capítulo, no qual o Kun vai falar sobre a diferença entre a química e a física. Como é que eles vão ver uma molécula? Quando ele está falando disso, ele está falando de dois paradigmas diferentes, duas ciências diferentes. O Kun. Algo semelhante não acontece com as ciências sociais? Quer dizer, não é possível ver o mesmo o que é o mesmo conjunto de fenômenos de maneira muito diferente e simultaneamente? O que é que vocês acham? O que se mais vê, né, em políticas públicas, discutir uma proposta de governo, por exemplo, será que eu posso dar esse exemplo? Eu já usei tanto nos travestis era um programa de governo do PT, né, uma mulher gravou no WhatsApp, ai, porque eles querem colocar travesti na universidade, como se todo mundo quisesse virar travesti porque vai ter bolsa, né? Aí eu falei assim, mãe, não me preocupa que se os travestis assim, três ou quatro, mais, dez, vinte, cinquenta, não sei, porque primeiro, vai mudar a vida deles, né, eles vão ter uma profissão, segundo, ninguém vai virar travesti só pra ter bolsa na universidade, daí é uma coisa assim, não funcionar, você já é, você é um grupo militar, você talvez merecesse alguma de dinheiro no governo ou precisasse, que é melhor ainda, assim, tipo, merecer não, tanto mais assim, precisar, precisa, entendeu? essa discussão sobre cotas, parte da população é a favor, as que precisam, parte é contra, as que querem manter o seu, enfim, sua continuidade na sociedade, no patrimônio social. É, ou seja, foi um exemplo? É. Ou seja, o que você tem na sociedade é uma multiplicação, pelo menos a nossa, é uma multiplicação de pontos de vista diferentes muitas vezes incompatíveis e contraditórios entre si, embora todos eles pertençam à nossa sociedade, a gente conhece como pontos que estão presentes no nosso tecido social. E as ciências sociais, particularmente a antropologia, vai tomar isso como vamos dizer assim, o seu arroz e feijão. Isso é uma das coisas importantes que nos interessa. como as pessoas, a partir do que elas veem, como que elas veem, como que, apesar das diferenças, você tem coisas em comum, como rituais, como valores englobantes, etc. como que você utiliza e você cria narrativas a partir, qual é o sentido, quais as regras que isso forma, qual é a cosmologia que está por detrás disso. mas quando a gente está falando de, eu estava pensando em uma coisa mais específica, por exemplo, a gente pode ver, vamos pegar o Congresso Nacional, o meu ponto, as minhas hipóteses de pesquisa são tratar o Congresso Nacional enquanto linguagem, ou seja, utilizar os mecanismos da linguagem para pensar a política. Isso quer dizer que não é a racionalidade, não é o poder, nem o conflito que se estabelecem como categorias heurísticas, centrais, para entender pelo menos o meu ponto de vista, a política, mas a ideia de que política é falar de política. E na política as palavras têm um uso, o que é banal, mas aplicar nisso a ideia do Wittgenstein que o significado é igual ao uso. Então, essa é a minha, vamos dizer assim, hipótese de pesquisa. E dentro disso, o papel da dádiva, da troca enquanto dádiva. Esse é o que eu estou pensando. Mas eu posso. Você pode olhar para a política e pensar, por exemplo, não, olha, eu estou querendo ver o papel da mulher no parlamento. ou não, eu estou querendo ver o papel dos grupos de direita. Eu estou querendo examinar a maneira como hoje o YouTube, o YouTube, não, o Twitter e a mídia social influencia na circulação das palavras dentro do parlamento, na relação dos políticos com seus constituintes. e você pode ver outras coisas também. Você pode pensar assim, eu quero examinar uma coisa típica de ciência política, por exemplo, eu quero examinar qual é o papel das regras do colégio de líderes dentro do parlamento. Eu quero ver se qual é a taxa de aprovação dos projetos dos partidos de oposição, dos partidos do governo. Quantos processos, quantos, eu quero ver a atuação dos blocos parlamentares. para cada para cada uma dessas coisas, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ver o parlamento a partir de um outro conjunto teórico. O conjunto teórico que eu vou usar para pensar a política como linguagem e troca não é o mesmo que eu vou usar para pensar a política a partir da atuação dos blocos parlamentares. nem a atuação das mulheres, por exemplo. Nem o papel da mulher na política, que muitas vezes não está só no fato de ela ser... A política no Brasil é extremamente machista. É um clube de meninos, falando isso de uma maneira um pouco generosa. e agora isso não significa que o feminino não tem um papel nesse grupo, mas é um papel que eles entendem como subordinado. Então, eu vou dar um exemplo. Uma coisa conhecida durante a escola militar era o caminho das amantes. Você queria alguma coisa do senador, você tinha que procurar as suas amantes, a amante deles, a partir daí influenciar o senador. Olha que coisa complicada para a gente perceber hoje. Como as estratégias... Hoje, isso tem outras coisas, como as mulheres se tornaram... Enfim, não importa. Você pode pensar também... Eu quero ver questões de raça dentro do... Eu quero ver a atuação dos parlamentares negros ou a influência do discurso, do movimento. Eu posso querer ver... Percebe? Para cada um desses, você vai ter que ter um conjunto teórico diferente, portanto, uma metodologia diferente. E todos eles podem ser justificáveis simultaneamente. Simultaneamente. Posso falar uma coisa que eu descobri? Vou mandar um pouquinho de assunto, mas, nossa... Foi assim, foi interessante. Sabe todo esse livro de autoajuda? A psicologia dos Estados Unidos é behaviorista. E como que o behaviorismo se comporta para as questões humanas? É isso. Não toda. Não toda. Lá, eles têm uma coisa behaviorista muito forte, é verdade. mas não é toda assim, não. E tem uma influência muito forte do behaviorismo na psicologia que é feita a partir das nominações religiosas. É muito interessante. Não entendi. Das religiões, das denominações religiosas lá. Por exemplo, metodista, eles não são católicos, eles são todos evangélicos, né? Eles são... Não. Lá não faz sentido dizer evangélico. Eles não são... São todos cristãos, mas não são católicos, é verdade. E, então, a psicologia é super interessante. O sujeito tem caso, assim, tem um texto muito legal que é o texto do Crapanzano, que é From the Puppet to the Bench, que ele vai fazer uma relação entre o direito e os evangélicos. Ele escreve isso lá quando o Bush se elege. E uma das coisas que ele vai falar, não me lembro se está no livro ou se... Quando ele está falando com a gente, ele contou que era assim, por exemplo, você tinha lá um caso de um sujeito que estava com um problema enorme. Ele, todo dia que saía da... Ele saía do trabalho, ele passava pela rua onde tinha... onde tinham os clubes de estriptease. E, provavelmente, os bordais, né? Aí, ele passava por aquela coisa e tinha aquela fria, e soava frio, e se sentia em conflito porque, afinal de contas, na sua religião, a sexualidade é superreprimida, né? E, aliás, é interessantíssimo esse paradoxo na civilização americana. Ao mesmo tempo, a repressão à sexualidade e, ao mesmo tempo, essa expressão quase descontrolada da sexualidade como o que vai dar no Trump, que vai querer transar com uma atriz pornô, né? E, então, você tem... Aí, qual era? Ele foi psicólogo do... Foi psicólogo da denunciação religiosa. O que que psicólogos pra ele não passam mais nessa rua? Foi uma resolvida. não é? Percebe? Então, percebe? Você não passa mais na rua. O que tu quer dizer aqui pra gente, o que é pouco científico, muito normativo, não sei o que lá, pra eles é ciência, escrito por FHD, esse livro de Jato Ajuda, são extremamente baseados na ciência deles. que não é bem uma ciência paradigmática, no sentido do como, não é uma ciência normal, não tem... É uma outra coisa. E é claro que também, e aí, isso traz toda uma série de problemas, né? Que a gente vai começar a discutir a partir do próximo texto. Então, eu queria fazer agora uma outra rodada. Eu queria me perguntar. E aí? Quais são as diferenças que a gente tem entre o que o Kunt está propondo e as ciências que a gente pratica? Rodrigo, vamos lá. Rodrigo, é bold. Olá, Rodrigo. Eu acho que, assim, é coisa que a gente já tinha conversado também, né? Mas, a própria posição do paradigma dentro da ciência, né? Igual, por exemplo, essa questão de superação ou não de paradigmas, é uma coisa que pra gente não faz muito sentido, né? Assim, a coexistência de paradigmas. Igual, por exemplo, você deu um exemplozinho lá, né? Da questão da diferença da ciência normal, paradigma e revolução científica. E que você até falou, quando um novo paradigma surge, ele, na verdade, não tem relação com outro paradigma, ele tem relação com as coisas que se desdobram desse paradigma, né? Pra superar, etc. É uma outra maneira de ver o mundo. Sim. E aí, por exemplo, dentro da ciência, né? Ciências Humanas, a gente pode ter um mesmo paradigma falando sobre, tipo assim, paradigmas diferentes falando sobre uma perspectiva única, né? Então, não sei, acho que pra mim esse é o primeiro ponto, né? Não tem essa distinção, assim, de um paradigma por vez e criar um movimento todo pra superação de um. na verdade, a gente tá sempre voltando atrás, né? Pra reconstruir novas teorias e etc. Não sei. Eu fiquei pensando... Ah, não, tá. Vamos partir daí, vamos partir daí. E aí? Verônica, o que você acha? Acho que eu vou tomar um café. Você, Daniele, o que você acha? Faça a palavra, eu posso retornar daqui a pouco. Caio, vamos lá, Caio. Você que é. Você que está aí nas sombras. Não sei também, professor. Queria ouvir mais um pouco também. Tá bom. Giovana, e você, Giovana? Tô na mesma, professor. Tá bom. Você, Vitória? Professor, eu tô achando a discussão muito rica. Como eu li o texto muito rápido, eu tô... Não tô perdida no assunto. Eu tô entendendo. Mas... Muitas informações. Eu tô processando aqui tudo e fazendo umas anotações pra, quem sabe, no final da aula conseguir um parecer sobre toda essa discussão. Tá bom. E você, Nayara? Eu também vou fazer companhia com meus outros colegas. Com os seus colegas. Axel, e você também? Vocês estão parecendo políticos, gente. Não, nada a declarar. Eu vou fazer um questionamento, professor. Oba. Como é que fica o conjunto de regras em relação a nossas redes sociais? a gente usa? Na minha cabeça, sim, né? Acho que tudo tem regra. Não tem como fazer... Não tem sentido sem regra. Ponto. Agora, que regras são essas? Isso é uma outra discussão, né? Não, é uma diversidade de regras e paradigmas. Eu acho o seguinte. Primeiro, olha só, diferenças. primeira. É o que o Rodrigo falou. Nós não superamos teorias. A gente agrega, né? A gente reaproveita, né? Então, você pode dizer que Durkheim foi superado? Não. Marx foi superado? Também não. E algumas coisas talvez você não use mais. Um dia podem voltar, né? Alguém pode recuperar. Você não faz. Ninguém mais usa Durkheim, assim. Mas a gente incorporou várias das coisas que estão em Durkheim. Como em Marx, etc. Como Weber também. A gente... Não é à toa que eles são os clássicos da gente, da sociologia. Então, assim, primeira coisa. Segundo, é o que eu já tinha dito, mas eu vou repetir. a diferença das ciências paradigmáticas no sentido de Kuhn, você pode pegar partes de teorias muito diferentes. Você não... E ao pegar partes dessas teorias, você não precisa aceitá-las todas ou refutá-las todas. é basicamente o nosso paradigma ou paradigma a gente vai juntando é como se fosse um mosaico, né? Várias coisinhas e formam uma coisa só, mas não chega a ser uma coisa pura, né? Uma coisa única, específica. você... O exemplo que eu quero dar é o exemplo que a Daniele trouxe lá na primeira... Na nossa primeira... Nosso primeiro encontro foi do Bourdieu, né? Olha que Bourdieu está dialogando com Marx e Durkheim, mas ele constrói alguma coisa dele a partir da essa que estão presentes nos dois, né? ou a maneira como ele interpreta os dois. A segunda coisa, a terceira coisa é que quando você vai fazer um trabalho você necessariamente vai precisar construir o seu arcabouço conceitual que é a sua metodologia. É a teoria a partir do qual eu vou observar o objeto. Pode ser que você não explicite isso na sua tese, no seu trabalho, mas você vai precisar e ela vai precisar ser coerente. Por quê? Porque você vai precisar defender essa coerência face a outro... aos seus interlocutores. Então, por exemplo... Diga. Um amigo, né? Ele ia defender a tese dele de imunografia. O problema é que ele é anarquista. Ok. E aí... Que departamento? Começa por aí. Foi da ciência política. Ok. Que é conservadora aqui na NB. Aí a professora falou não, tá ótimo, mas é o seguinte, você colocou vários problemas no capitalismo e você não aponta uma solução. Não, é isso mesmo, professora, não tem solução. Mas tudo bem, passou, né, nota 10, sei lá. Foi isso, super bem. Mas ela colocou esse ponto, ele achou engraçado, né? E aí tava relatando pra mim. E aí eu penso, será que não seria... o ponto de realmente usar, assim, uma forma diferente pra entender diferentes contextos. Se você for a favor das instituições que a gente tem hoje, você vai propor soluções pra adequar melhor o sistema pra continuar funcionando. Se você é contra, só tem uma solução, você não vai falar, né? Ainda mais assim, tá? Socialismo e comunismo poderia ser uma revolução popular. Mas o anarquismo talvez nem passe por uma revolução popular, porque quem seria o novo líder, né? Ele é a força. Daniel, eu te pergunto o seguinte, dizer que a gente precisa transformar a sociedade em uma sociedade anarquista é uma solução pra alguma coisa? Então, ele não propôs isso como uma solução, agora eu não sei se é uma solução pra alguma coisa. Vocês acham uma solução? Vocês acham que é possível? Olha, o que eu acho é o seguinte, as nossas ciências não têm uma aplicabilidade como tecnologia que tem outras, que tem as ciências que o Kunt está descrevendo. Não tem. E quando você propõe uma solução, você propõe uma solução como parte dessa mesma sociedade. e aí entram várias coisas como sua posição política, aí chamam o Fayabert, é, eu também adoro o Fayabert, eu acho ele o máximo. Então, o que você faz? Você chama, você está, muitas vezes está reproduzindo suas posições políticas, sua maneira de ver o mesmo sua opinião dentro do, que às vezes você ou não pode derivar da sua teoria ou metodologia ou você simplesmente adapta uma a outra, pode acontecer. E aí vem a discussão se a ciência deve ser neutra, isso é um mundo, não é? É um mundo. Mas o que a gente tem no fundo eu acho que é um campo de diálogo, debate, no qual as teorias nunca são abandonadas para o completo, mas elas são o que? Elas são reforçadas com outros argumentos, e aí o conjunto vai se movendo de alguma maneira. Professor, diga. Não sei, eu estou um pouco encucado com isso, porque, pegando o exemplo máximo para a antropologia, o ramo de ouro ali, Fraser, o começo da antropologia, não tem uma virada. Eu não diria que é o exemplo máximo, mas tudo bem, porque hoje é execrado. Então, exatamente isso, sabe, um exemplo bem grosseiro, eu acho, na verdade, foi isso que eu quis dizer, porque não teve uma virada gigante dessa forma de pensamento para hoje? Você acha que é uma reformulação, não, a sobreposição mesmo de paradigmas para se pensar a sociedade? Pois é, mas olha só, as críticas que a gente faz a Fraser, por que a gente lê Fraser até hoje? Para a gente saber o que a gente está saindo, fugindo, não é? É, mas primeiro, a gente interpreta mal o Fraser, porque Fraser foi absolutamente revolucionário no seu tempo. o que é que o Fraser tem, na verdade, ele mesmo diz isso em algum lugar, ele fala assim, são dois livros, um que eu escrevi e outro que eu não escrevi, e o que eu escrevi só é importante, só faz sentido a partir do que eu não escrevi. Repara o seguinte, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, no fundo, a religião cristã é baseada no sacrifício agrário, que é o mesmo sacrifício que está nas sociedades que a gente, pagãs, tem a mesma estrutura. Não chama de estrutura, mas enfim. Não. Não. Aí a gente chama ele de evolucionista, a gente diz que ele descontextual, diz que tudo é verdade, que tem aspectos que são preconceituosos e tal, mas hoje, no momento de hoje, mas quando a gente diz, a gente está sendo anacrônico, no sentido lá da história. Alguém aqui é da história? Você sabe o que é anacronismo para eles? É a mesma coisa que é no centrismo para a gente, quer dizer, é parecido, é a mesma coisa. quando você vai ver uma outra sociedade a partir dos conceitos que são das nossas, que não se aplicam àquela sociedade. Anacronismo é a mesma coisa, você vai utilizar um conceito de hoje para julgar uma expressão que aconteceu há 120 anos atrás, para o qual os conceitos de hoje não fazem nenhum sentido. Não, sim, professor, sim, mas aí eu concordo, concordo plenamente com você, assim, eu acho que a gente tem que ver, tem que trocar a lente, né, quando vai ler pessoas mais antigas, históricas mais antigas, eu concordo plenamente. mas isso não caracteriza uma mudança de paradigma para a gente? Olha, sim, mas não no sentido com, eu acho. Talvez você pudesse dizer que o evolucionismo foi um paradigma. Ok. e a mudança para a antropologia, que foi, na verdade, foi o primeiro Marinovski, né, que foi o trabalho de campo. Agora, é engraçado que o Marinovski, os Argonautas, ele está até prefaciado pelo próprio Fraser, que vai dizer que esse é um belo exemplo de sociologia descritiva. ou seja, o Fraser está colocando Marinovski dentro do, claro que o Marinovski está revolucionando tudo, porque ele está dizendo, olha, isso que ele está falando de etnocêntrico, isso, né, você tem que entender a coisa nos seus próprios termos, você tem que ir lá, ir lá, falar a língua nativa, não, essa coisa de, de, o antropólogo do escritório, não funciona, né, então, mas aí você tem Marinovski que também era um antropólogo do escritório e funcionou muito bem, né. Professor, dentro dessa perspectiva que o Caio citou, por exemplo, eu acho que é interessante a gente pensar no nosso sentido, numa questão que, beleza, de certa forma, superou-se o paradigma, mas aí a questão não superou-se completamente, porque hoje a gente vai pegar antropólogos que caem no vacilo de cetnocêntricos, então, eu acho que nesse sentido a gente nunca supera nenhum paradigma, porque por mais que para dialogar com ele, para fazer críticas ao que a gente está fazendo hoje, eles precisam ainda estar de alguma forma valendo, seja totalmente na negativa, mas é mais para dar esse puxão de orelha e, tipo, descer um pouco, sabe, então, nesse sentido não se supera jamais, é, você vê só, a gente leu, a gente leu em Indivíduo, Cultura e Sociedade, o Elias, que tinha várias coisas que estavam no Fraser, na verdade, Caio e Rodrigo, o resto, talvez esse comentário não faça sentido, desculpe, tudo bem, e agora, como é que fica, então, como é que a gente aplica isso na nossa pesquisa? acho que, quem ia falar, pode falar primeiro? Não, pode falar, com a vontade, é que, nas ciências sociais, a gente esbarra muito no problema, que é o problema da ética, sabe, quando a gente está escrevendo alguma coisa, a gente tem que ter cuidados para não ser preconceituoso, né, etc, aí, alguns, alguns historiadores, né, da sociologia, sei lá, escreveram coisas, assim, é tipo, marginalizando, né, os povos negros, tentando colocar eles dentro, fazendo para a discussão, mas sempre diminuindo, mas ao mesmo tempo, talvez na mesma época, tinha, tinha gente escrevendo, é, a sociologia, sabe, do negro, assim, contando a história, é uma, é uma história de muita luta, superação, né, enfim, então, quer dizer assim, nada marginalizado, eu acho que você está entendendo, né, quer dizer, eles tentaram fazer uma coisa boa, mas eles foram preconceituosos, toda hora que você está tentando esclarecer uma verdade que você vê na sociedade, e a sociedade tem problemas, você pode esbarrar com palavras, conceitos, sabe, algum termínio que você coloca que não cai bem, e aí, isso, é, eu acho que nem é a questão de ser sociologia ou não ser sociologia, né, mas é de você ser cancelado, de você, as pessoas teriam, não vão citar o seu nome, porque você não é o científico para as ciências sociais, então, eu acho que talvez uma, é, para hoje, né, o paradigma das ciências sociais é quando você, não está sendo preconceituoso, não está, entendeu? É, eu acho que, eu acho que você tem razão, mas eu só não diria que isso é um paradigma, eu acho que isso é talvez uma regra, mas, por outro lado, você também tem espaço nas ciências sociais para coisas que caminham numa direção contrária. Platão, né, na República, falou que há homens que nascem, superiores, inferiores, e tal, tanto que eles podem, eles vão pegar uma certidade dos homens e mulheres, enfim, homens, de todas as famílias, eles vão educar de forma igual, só que uns vão ficando para trás, outros vão subindo, subindo, aí eles vão chegar a reis filósofos e os outros vão ficar como operários, artesãos, não sei, e outra coisa, né, os próprios elitistas, né, que eles propuseram para a ciência política, que é uma ciência social, que é homens que são superiores aos outros, por isso eles dominam, e é melhor para a população que aceite, porque senão, seria o quê? Qual que seria o outro caminho, né? Anarquia, desorganização. É, e assim, você, então, na nossa sociedade, eu acho que isso, no Brasil, eu acho que isso é um pouco menos, mas você tem filósofos, sociólogos, antropólogos, antropólogos de direita, antropólogos de direita, nos Estados Unidos, que se envolvem em teses bem diferentes do que a gente. Tem um que saiu aqui no nosso departamento. É o Eduardo. Eduardo. Não vou falar desse jeito, não. Então, assim, você tem, você tem, e aí você tem discussão, você tem, você tem, muitas vezes, isso, são claramente concepções muito ideologizadas, elas, não é muito, elas violam alguns dos, alguns dos, das regras, vamos dizer assim, da nossa, por exemplo, uma das regras. É preciso ter uma certa consistência entre o que você está dizendo e a realidade social. Com isso, eu não quero dizer que o conceito de verdade, você vai saber a verdade, o que é a sociedade, não. você tem que ter alguma consistência com o dado, ou seja, como é que eu posso, como é que eu posso dizer que, por exemplo, que a, que a política não é machista, vamos supor. professor, tem uma questão que eu sempre gosto de pensar, que é essa questão dos dados, porque, enfim, os dados não estão aí para ser simplesmente coletados e apresentados, existe toda a construção dos dados, que tem a questão do senso crítico, do posicionamento da pessoa e etc. Aí, tipo, é um negócio que nunca sai da minha cabeça, a questão lá do Lombroso, né? Então, do tipo, ele construir um dado e fazia muito sentido, assim, né? Para a comunidade com a qual ele conversava e no tempo onde ele estava. E, enfim, aí eu fico só pensando nessa questão da construção do dado, né? O dado não é neutro, então a gente tem que validar, né? É, tipo, validar isso. Pois é, eu acho que o princípio de validação nas ciências humanas é diferente do princípio de validação nas ciências exatas. As ciências exatas se tem, vamos dizer assim, tem muito a ver com a experiência, né? Laboratórios, enfim, vários tipos, desenvolvimento de tecnologia, etc. No nosso caso, não, né? E o dado, ele não é alguma coisa que está lá fora que você vai e pega. não é uma coleção de borboletas. Quer ver? Eu vou fazer um experimento que, aliás, quem fazia era o popper, tá bom? Eu vou pedir para vocês observarem e anotarem tudo que vocês observaram. é para fazer agora com os elementos que a gente tem na nossa casa? É, mas eu quero que vocês, qual é o problema dessa pergunta? Observar o quê? Precisamente. Observar o quê? E a partir de que critério? Então você vai Você vai num posto de gasolina Se você vai fazer Uma etnografia sobre um posto de gasolina O que você vai observar? A etnografia é sua observação Ou pode fazer pergunta para as pessoas Podem entrevistar, né? Claro, deve Não é que pode, deve Eu comecei com uma Com uma frentista Sempre que ela começou a falar lá Mas foi super legal Acho que até peguei o telefone dela Ela falou que viajou para tudo quanto é lugar Do Brasil Do mundo não, né? Mas ela faz trilha ou escalada, não sei E ela viajou um monte, entendeu? Ela conhece vários lugares Alto Paraíso Ela já veio e etc Acho interessante Então veio assim, né? Qual que é o nível cultural Mas sendo frentista? Sim É, na verdade Eu acho que é Não sei Não sei se ela tinha acabado de chegar Não sei Ok Então você vai O que você vai observar? A observação que a gente faz Não é assim Não é a gente estar vendo um objeto Que a gente está observando por um microscópio Ou por um aparelho Ou por um coisa O que você vai fazer? Você vai Se relacionar com essas pessoas E é nessa relação Que você vai Extrair seus dados Pessoas diferentes Vão conseguir Dados diferentes Por quê? Porque Porque essa é a natureza das relações Por mais diminutos que possam ser São universos, né? Por exemplo Depender de como eu Internalizo E aprendo as coisas do mundo Sei lá Vou olhar a relação de trabalho Ou a relação de lazer Dentro do ambiente de trabalho, né? Então Sei lá As pessoas que passam Analisar uma questão social Estratificação social Então, enfim Não sei Pois é É uma pergunta que não cabe E aí você vai Aí você vai Mas quando você vai Você não carrega só o seu As suas teorias Você tem teoria na cabeça? Não é só isso que você está levando para lá Você leva você inteiro Você leva Você leva Não é só um É o Rodrigo Que tem uma história de vida Que pertence A uma sociedade Ou se ele está estudando Alguma A um grupo social no Brasil Que tem uma determinada A uma família Que tem uma determinada A maneira de ver o mundo Que carrega valores Que carrega Que carrega Opiniões Tem lá os seus rituais Tem aquilo que ele Acredita ser Correto e errado Ele tem uma Ele tem uma noção moral Que ele Não apenas Vamos dizer assim A ética Discutida E justificada Da antropologia Dos comitês de ética Que estão Mas Uma moral Que tem a ver Com a maneira como ele se relaciona com o mundo Algumas coisas ele não acha certo Outras ele acha que Tudo bem Que tem Pode ter diferenças Por exemplo A maneira como Daniele Se relaciona com o mundo E aí quando você vai Estudar o posto de gasolina Você vai estudar o posto de gasolina Não como um antropólogo Colocado à distância Mas como Daniele Que também é antropóloga Como Rodrigo Que também é antropólogo Como Axel Que também é antropólogo Ah, então Lembrei De um escritor Que ele era médico E ele Cometava A forma como as pessoas Falavam, né Escrever isso dentro do livro Eu acho os livros dele horríveis Eu esqueci o nome dele Tudo bem Você lembra Qual que é isso daí? Não Tá Tudo bem Aí Você pode chegar no posto de gasolina E ver qual que é a linguagem Que as pessoas usam Outra forma também Bem diferente De precisar, sei lá O nível social Ou coisa assim É analisar a saúde delas Ele como médico Só vê a linguagem Estrela Aí você fala assim O que eu vou ver Mas qual é o problema? O problema é o seguinte Você Mas qual é o problema? Esse encontro De você Com As pessoas que estão no posto de gasolina Não está submetida A um método É um encontro E para a sua experiência De pesquisa ser produtiva Você tem que estar disposto A se deixar Dizer alguma coisa Então Não é que você Não tem que levar teorias Para a cabeça Mas A cabeça Mas se você quer Uma coisa Muito específica Por exemplo Eu vou examinar Relações de trabalho Dentro do posto de gasolina E a minha hipótese É de que Existe uma insatisfação Muito grande Nos frentistas Em relação À maneira Como as condições De trabalho Repara que Quando eu estou Intensado nisso Eu invisibilizo Todo o resto O senso de humor Dessas pessoas Foi para o espaço A maneira como elas Vêm Não apenas O patrão Mas Os Os As pessoas Que vão No Os clientes O tipo De relação Que ele acha Que ele tem que estabelecer Com eles A maneira como O grupo social Formado Dentro do posto de gasolina Que as pessoas Tem Tem Coisas Tem Montão grupos Montão grupos Enfim Então O que que acontece O antropólogo Quando vai fazer Isso Vai fazer uma etnografia É claro que ele pode ter Um ponto de interesse Não estou aqui Para perceber Mas o que que ele vai Tentar fazer Ele vai tentar Ele não vai tentar Examinar isso A partir de uma Coisa muito estreita Ele vai reunir dados E vai dialogar Com esses dados Tentando Pensar o que O que que Essas O que que Isso aqui Está me dizendo Também tem a lógica De afetar E ser afetado Não é professor Claro As perspectivas Se abrem Quando O seu Quem dialogou com você Te afeta E te abre Novos horizontes Talvez a melhor maneira De fazer uma pesquisa É pegar um emprego Num posto de gasolina Nesse caso Tem sentido Para algum de vocês Três Todo mundo PNL Você está com uma cara Não Tá bom Axa tudo bem Tudo bem Mayara Tudo bem Está ficando mais Claro cada vez Vitória Tudo bem Professor Está ficando mais Claro por aqui também Verônica Tudo bem Caio Tudo bem Bárbara Acho que estou atrasado Agora Tudo bem Depois Depois você vai dar uma olhada Rodrigo e você Rodrigo Ah professor Eu sempre Muito falante Mas Eu gosto Eu gosto Assim como eu falei Pelo texto Eu estava meio Sem muita coisa Mas as discussões Realmente ajudam bastante Por isso que eu também gosto De falar Para me estimular A pegar pontos Tá bom Vamos fazer o seguinte Para a próxima aula Espera aí Deixa eu terminar aqui Nossa Então Obrigado.